Oi gente, eu sou a Paloma. Durante a época de Pentecostes, realiza-se a Festa do Divino em várias cidades brasileiras. Nessa aula, nós vamos falar sobre a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, um patrimônio cultural e material brasileiro celebrado na cidade de Pirenópolis, na região centro-oeste do país. Por que após a Independência, o Imperador do Brasil foi nomeado Imperador e não Rei? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. A Festa do Divino Espírito Santo já era celebrada em Portugal para comemorar o fim do ciclo agrícola, a colheita. Essa celebração também acontece 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes. Nesse dia, festejava-se a terceira pessoa da Santíssima Trindade com banquetes e distribuição de comida e esmolas. Essa tradição chegou no Brasil com os colonizadores europeus, sendo popularizada no Brasil por jesuítas e açorianos. Hoje, muitas cidades brasileiras comemoram a Festa do Divino, mas a da cidade de Pirenópolis foi tombada como patrimônio e material pelo IPHAN. A comemoração de Pirenópolis possui uma rica combinação entre a tradição portuguesa, cultos de origem africana e crenças indígenas. É uma das celebrações mais expressivas do Espírito Santo no país, com festejos religiosos e profanos, entre eles a coroação do Imperador do Divino, Os Mascaradas, As Cavalhadas, Além da Missa, Procissão e Folias. São 12 dias de celebração no mês de maio, com o ápice no Domingo de Pentecostes. A Cavalhada, um dos principais rituais, é um espetáculo que recria os torneios medievais e reconta as batalhas entre cristãos e mouros. Como personagens, estão os Cavaleiros Cristãos de Azul e os Cavaleiros Mouros de Vermelho, a corte e os Mascarados. Durante três dias, eles encenam uma batalha diferente por dia, mas no final, os cristãos vencem e os mouros se convertem ao cristianismo. Os Mascarados usam máscaras de animais e roupas extravagantes e coloridas, e fazem algazarras pelas ruas da cidade. Eles espantam o espírito do mal. E com certeza, uma boa música e dança não poderia faltar. Durante a festa, nos sanchões do forró e salões de baile, o forró não para. E mulheres, aproveitem! A entrada para nós é grátis! E agora, eu vou revelar a resposta do quiz. Por que após a independência, o imperador do Brasil foi nomeado imperador e não rei? Em 1822, a festa já era tão popular no país que o povo estava mais acostumado com o título de imperador, do divino, que com o de rei. Por isso, Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do Brasil. Como foi essa aula? O que você achou da festa do divino? No seu país, vocês comemoram Pentecostes? Deixe seu comentário em portxpod.com E a gente se vê na próxima! Legenda Adriana Zanotto